Muito boa tarde, muito boa noite, vamos continuar com a reunião, o Governo faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, também agradeço as perguntas apresentadas pelos deputados. A deputada, bom, que perguntou sobre o nosso planeamento em relação à alteração da lei relativa à defesa e segurança do Estado, quanto à divulgação, sensibilização e educação, naturalmente, vão constituir o nosso trabalho prioritário e, no futuro, vamos então trabalhar em conjunto com os serviços de educação para concretizar este trabalho. Naturalmente, este trabalho vai ser pormenorizado, mas, seja como for o que referi, vai ser o nosso trabalho prioritário. Quanto à questão da educação, as universidades vão também ministrar cursos em relação a desta matéria e também ações de formação para os nossos colegas. E, no que respeita às carreiras, nomeadamente para efeitos de promoção, que ações de formação proporcionamos, na Slack da minha área também tenho algumas referências. em 2022, em agosto, dia 10, foram, então, identificadas várias vagas, no total de 12, para efeitos de promoção e preenchimento das tais 12 vagas, como, por exemplo, do subintendente-chefe, ajudante-chefe, 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 e, em 7 de setembro, CB também realizou concurso público para o preenchimento de vagas de ajudante-chefe, 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 bem como foram ministrados cursos para o efeito. E os serviços correcionais também, já em outubro deste ano, realizaram cursos de formação para efeitos de curso superior de chefe superior de CB e também dos serviços correcionais de CPCS e dos serviços da alfândega. São os trabalhos que desenvolvemos em relação às ações de formação para efeitos de promoção. E a deputada, bom, que também se preocupou com o curso de mestrado, se vamos continuar a ministrar este tipo de curso. Sim, no futuro, quando for necessário, vamos ainda realizar mais cursos de mestrado. Primeiro, o CB e depois os serviços da alfândega. do início, nós esperamos que os colegas frequentam esses cursos só metade do dia, porque são, de modo geral, trabalhadores com excelente desempenho e, por isso, a outra metade do dia ainda tem de continuar a trabalhar devido ao volumoso trabalho que têm e que pode ver é que os colegas também frequentam as quintas, de quinta, sexta e depois sábado, o dia inteiro. A deputada Wong Kicheng também colocou a questão que tem a ver com a violência doméstica e, desde janeiro até setembro deste ano, casos relacionados com a violência doméstica foram sete. E, no ano passado, um período homólogo, 13. Houve uma redução, ligeira redução. E, de acordo com a nossa investigação, esses casos tiveram em conjunto, que tiveram em conjunto, que teve por trás, o relacionamento entre os membros das famílias e que esses casos de violência doméstica, provavelmente, que têm a ver, de certo modo, com a pandemia, porque esses membros das famílias permaneceram com mais tempo na família e, daí, se verificaram conflitos entre os membros. E, na verdade, a violência doméstica, de fato, para que seja um caso considerado desta natureza, tem de, então, preencher alguns requisitos. Nem sempre, devido a um mero conflito, já constitui um caso de violência doméstica, mas também há que ter em conta a gravidade do caso. Há um outro requisito que é muito importante, que, em termos físicos e também mentalmente, houve, então, abusos físicos e mental. E a PJ e a CPSP também vão manifestar as suas opiniões, caso forem, então, aos cotados. E vamos, então, aliás, estamos a trabalhar em forte contato com o Instituto de Ação Social e, de acordo com a lei de combate à violência doméstica, temos dado, então, o devido apoio às vítimas. Quanto ao sistema de óleos no céu, vamos, então, na quinta fase, a editar mais 300 câmaras. E, porque, aliás, as outras câmaras, temos de, então, meramente, substituí-las ou até introduzir meros ajustamentos. Ajustando os ângulos, por exemplo. E também perguntou, quanto à zona A, será que, quanto a este aspecto, vai contar com uma sexta fase? Não, neste momento ainda não estamos a incluir este plano na sexta fase. E, depois de ter tudo confirmado, é que vamos instalar câmaras de videovigilância na zona A. Quanto aos pontos críticos de crimes, naturalmente, se trata de um assunto que nós prestamos muita atenção e vamos, também, ajustar a instalação das câmaras para o efeito. E, no que diz respeito à conta única, é um software, uma aplicação que tem muito a ver com a vida da população. E, se for possível, também vamos introduzir os nossos serviços neste aspecto. E, quanto ao estabelecimento prisional, estamos já a trabalhar de forma acelerada e esperamos que, em 2024, possamos já proceder à transferência do estabelecimento prisional. E, em relação aos reclusos, neste momento, eu creio que não há nenhum impacto para com eles, porque houve uma redução significativa de reclusos e, por isso, não há grande problema. E, também, para mudar para um novo estabelecimento, eu creio que o problema não vai ser notório. E, no que diz respeito à reinserção social, Há que, também, vamos, então, proceder à formação tânica para elevar a habilidade dos reclusos e, também, vamos ajudar os reclusos a reinserir na sociedade, dando, então, apoio e assistência aos familiares dos reclusos. E, devido ao tempo, não vou, então, apresentar ponto a ponto todas as medidas que vão ser lançadas. Por outro lado, quanto à integração na sociedade, os colegas dos trimestres comerciais estão a trabalhar em conjunto com o Instituto de Ação Social, que, aliás, já os programas de colaboração e de cooperação, já referi há pouco. A deputada Ló Chá Yin falou sobre o recrutamento de guardas prisionais. Logo no início, já referi o recrutamento desde 2010 até 2019. Realizamos, então, seis recrutamentos, mas só que os resultados não foram satisfatórios. Em 2019, recrutamos 73 guardas prisionais. Mas, devido às vagas, não fomos capazes, da altura, de recrutar mais elementos, como é do vosso conhecimento, a lei que, recentemente, aprovamos. Devido às remunerações e o futuro da carreira, creio que já essas condições melhoraram bastante. E, quanto ao aumento do valor dos subsídios, vai ser um trabalho uniformizado, ou seja, para todos os serviços e corporações e para os guardas, neste caso, Neste caso, houve, então, um ajustamento significativo. As categorias, já houve uma promoção em três categorias e também as regulias foram melhoradas. Eu creio que isto já é bom e, no futuro, quando for necessário, então vamos avaliar e proceder a melhoras, a mais melhorias. Neste momento, o governo não tem este plano, no sentido de atribuir residências aos agentes. Naturalmente, se nós reunirmos condições, seria ótimo, mas só que vamos, então, seguir a política geral. E, quanto à aposentação antecipada, neste momento, também não temos esta ideia e que os recursos humanos, neste momento, também não nos permitem uma aposentação antecipada. E, quanto ao 30 anos, já se pode aposentar. Neste momento, não temos ainda um regime para o efeito, porque estamos a aplicar o regime geral que tem, então, o pedido ser apresentado para o respectivo deferimento. Não reunimos, neste momento, as devidas condições. E, no que diz respeito ao abuso sexual de menores, o deputado Lamito, foi uma questão colocada por ele. Se não estou em erro, foi o deputado Lamito. Se não for, então peço desculpas. Enquanto este fenômeno, desde janeiro a setembro, houve, então, 23 casos, com um aumento de 8, face ao período homólogo. O aumento é por cerca de 53%. A deputada Lachain perguntou também, achou que devido à falta de proteção da lei penal, mas só que a lei penal foi meramente alterada em 2018 e, agora, fazer uma nova revisão da lei do Código, eu creio que há que reunir um consenso. E, no Código Penal, se for uma pessoa íntima que praticou este crime, vai, então, constituir uma circunstância agravante e pode ser, então, aplicada uma pena mais agravada. E, neste caso, o que colocou pela senhora deputada pode ser aspecto de revisão de uma próxima revisão. E, quanto ao trânsito, o PSP tem vindo a ter um contato bastante estreito com o Desart, neste aspecto. O Desart tem também mil câmaras de vídeo-videalância e, depois, quando concluímos as obras da quarta fase, vamos contar com, no total, de 1605 câmaras de olhos no céu. Este regime, todos os agentes policiais das Forças de Segurança e tendem a apresentar o cadastro criminal. Desde que tenha entrado em Macau, desde que nós tenhamos, então, dados, ou recolhidos através do reconhecimento facial, já podemos, então, saber. porque os novos que entram da Vietnã, se não apresentarem o seu registro criminal, porque, se não apresentam, nós não conseguimos certificar ou comprovar a sua identidade. Por outro lado, o deputado Juan Saemann perguntou sobre o turismo marítimo e também o sistema de monitorização de vigilância marítima. Quanto a este sistema, esta é a primeira parte, e também o controle de passageiros marítimos, e também, nomeadamente, os praticantes de atividades do mercado paralelo, neste momento, não estamos a ver esses riscos. Se houver, então, vamos reforçar a nossa prevenção e o controle. E, quanto ao sistema de alerta emergente, emergente, aliás, é um sistema que chegámos a discutir neste hemiciclo há anos atrás, porque, hoje em dia, a partir de 2018, todas as informações são divulgadas através de diferentes meios, e que somos capazes de garantir que essas informações são, então, divulgadas para o conhecimento do público. E temos de investir neste sistema mais de 10 milhões. E a Hong Kong, o governo de Hong Kong, dispendeu 150 milhões para este sistema. Mas, agora, se... Mas, qual é o resultado deste sistema? Da nossa parte, temos dúvidas, porque, se não ligar o telobalvo, não é possível de perseguir o alvo. Só que, neste momento, nós estamos a ver que há esta necessidade. quanto ao combate contra o incêndio dos edifícios e, também, a falta de reparação das instalações e equipamentos para o combate contra o incêndio, nomeadamente, para os edifícios com multipisos, o condónimo tem esta responsabilidade em garantir essas instalações em bom estado de conservação e que funcionam. trata-se de uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um dever. E, se não cumprir, vai haver lugar a uma sanção. E, não me lembro qual foi o colega que colocou a questão sobre o posto de segurança. Comparando o regime atual e o regime do anterior, as exigências são as mesmas e que, de acordo com o novo regime, têm de ser, então, cumpridas as regras definidas. E, com a entrada da nova lei, ou seja, em 17 de agosto de 2023, de acordo com a lei, há que, então, cumprir esta regra tocante ao posto de segurança. por isso, todos têm esta responsabilidade e dever. E, quanto ao firewall, todas as companhias também têm esta responsabilidade e dever e de salvaguardar a sua rede. Porque, quanto à cibersegurança, é um trabalho de todas as companhias e de todos os residentes. Não é um trabalho que se depende meramente do governo. E, quanto à entrada ou à importação de produtos perigosos, há pouco o deputado ou o ensame de vida ao tempo não conseguiu finalizar a sua pergunta. Mas, entretanto, se conseguimos, então, detectar máscaras durante o período contra a legislação no caso de Hong Kong, verificamos e detectamos algumas máscaras utilizadas na altura. O deputado Minha Khan falou sobre o policiamento comunitário e também o aprofundamento dos respectivos trabalhos. Estamos vindo sempre a promover este trabalho. Vou responder daqui a nada. E tem guia. O deputado muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, obrigado pelas suas respostas às minhas questões. Queria dar um acompanhamento ao seguinte. A seguir, o senhor secretário vai tentar abrir cursos e sabemos que os planos curriculares já foram aprovados. Quando ao corpo discente e docente já estão bem preparados, se não conseguem satisfazer a procura, então vai entrar em contato com outras instituições de ensino superior para satisfazer a procura por parte da Escola Superior das Forças a nível de corpo discente. Quanto à formação dos trabalhadores, sabemos que daqui a pouco que há muitos dos seus trabalhadores da sua área do hotel vão se aposentar. então vai como é que vai preparar para satisfazer a procura quando esses trabalhadores vão aposentar. E quanto a centro de trabalho de sensibilização, vai criar mais atividades de sensibilização, por exemplo, vai entrar em contato com os serviços competentes da área do hotel dos assuntos sociais e cultura para reforçar os trabalhos de divulgação de conhecimentos jurídicos e, por exemplo, no futuro vai pensar recorrer ao planeamento urbanístico para reservar terrenos para criar uma instalação que serve para divulgar os conhecimentos sobre a segurança nacional e sobre os trabalhos de sensibilização sobre a proteção civil. Porque sabemos que só a área do hotel existem muitos serviços públicos que se responsabilizam pelos trabalhos de divulgação jurídica, vai assim uniformizar os recursos, reunir ou concentrar os recursos para a divulgação desses trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada. Senhor secretário, quanto aos trabalhadores das forças já com 30 anos de serviços e que por causa de questões familiares ou por causa da saúde e se se pedirem aposentação será que vão recusar e vão não autorizar? Porque se se conseguir então aumentar as vagas do quadro permitindo que esses trabalhadores se aposentem então poderá dar mais oportunidades aos desempregados e por isso mais ainda as garantias por exemplo o alojamento para esses trabalhadores também será um incentivo para os trabalhadores e já recentemente também já recebi queixas de maltratos às crianças pelas empregadas domésticas e ainda há tráfico de droga por essas empregadas domésticas ainda praticam o furto etc e que estão a trabalhar nas casas das pessoas ou nos serviços públicos ou em alguns edifícios comerciais então isto constituirá um risco para a nossa população mas ainda para os que vêm de Vietnã então há que reunir um requisito para poderem cá trabalhar ou seja a entrega do registro criminal mas será que vai aplicar esta medida ainda a outros países aos trabalhadores que querem vir cá trabalhar cá em Macau cá em Macau de entregar também o registro criminal vai através dessas medidas rigorosas da entrada dos trabalhadores para Macau para então reduzir a taxa de criminalidade de Macau e isto também vai aumentar a transparência dessas informações Deputado Osama operário Sr. Presidente agradeço a resposta do Sr. Secretário eu vou apressor a cumprimentar a minha questão em relação à entrada das substâncias perigosas como eu referi um pouco aquele tipo de substâncias de facto no interior da China quando entrar em Macau do interior de China quando há afundigamento ou declaração processo deste se ganhar algumas barreiras ou problemas de fato assim isto pode empregar a aprovação por parte do interior da China ou se ganhar ao salvaguard de alguma parte daquelas substâncias devido devido a problemas sensíveis que não podem entrar em Macau portanto não sei se há ou não condições o Sr. Secretário comunica com os serviços competentes do interior da China para fazer uma revisão sobre aquela substância que no passado foram sensíveis mas hoje em dia que já não são sensíveis por exemplo chapéu de chuva o capacete que podem entrar de novo para Macau para facilitar o seu afundigamento e mais em relação a bula ou fraude eu estou de acordo com a opinião do Sr. Secretário mas também há algumas opiniões que referem que as formas de bula ou fraude ou seja através das formas ou por exemplo através de mensagem então podemos trabalhar a partir deste ponto ou se ganhar através de conta bancária ou alguns cartões de pontos de jogos então podemos também trabalhar a partir desses pontos para alertar os utilizadores Obrigado Deputada Nanyahong Obrigado Sr. Presidente antes de mais agradeço os esclarecimentos do Sr. Secretário e queria também colocar algumas questões adicionais que tem a ver com o policiamento comunitário nós sabemos que tem então amigos de prevenção criminal da habitação amigos de prevenção criminal para mulheres etc quer as forças PSP quer PJ tendem em conta os crimes os novos crimes detetados na sociedade como por exemplo nas vendas de take away entrega de mercadorias encomendadas não sei se é possível criar programas semelhantes com os competentes setores que podem também contribuir para combater os eventuais crimes e também ajudar o governo para divulgar os trabalhos de prevenção e de combate à criminalidade por último tem a ver com uma questão de tem a ver com as famílias durante o período de epidemia provavelmente os encregados de educação não conseguem dar o devido carinho e consideração aos seus filhos e creio que o senhor secretário pode equacionar no sentido de proporcionar ações de formação aos encarregados da educação Obrigado Muito obrigado senhor presidente senhor secretário boa noite senhor secretário se que há são muitas perguntas ao bocado e por isso dado o tempo limitado por isso não conseguiu responder por causa disso eu não vou colocar novas perguntas e queria que o senhor secretário depois responda minhas perguntas muito obrigado sim obrigada senhor presidente obrigada pelos acompanhamentos feitos pelos deputados e obrigado pelo deputado Matissem agora quanto às questões do senhor deputado Matissemã sobre a burla se vamos então desenvolver os trabalhos de sensibilização a PJ e a PSP tem vindo a trabalhar para este efeito temos vindo a colaborar a cooperar ou trabalhar juntamente ou em conjunto com os bancos e até com instituições superiores ou até com escolas secundárias e conseguimos obter algum sucesso mas agora às vezes o receptor se calhar normalmente diz que sim aceita essas atividades etc mas na prática não conseguem atingir o objetivo e lá vão as mãos entre aspas agora porque é que muitos universitários alunos de universidades são vítimas de burla porque muitas vezes tentamos lançar muitas aplicações e muitos alertas sistemas de alertas para chamar atenção aos alunos das universidades para terem em conta os riscos de burla de telefone mas muitas vezes os alunos não conseguem ainda adaptar-se aos sistemas e de qualquer maneira então vamos enviar ainda mais esforços para desenvolver esses trabalhos quanto às questões que têm a ver com policiamento comunitário sabemos sabemos que este esta ideia de policiamento ativo comunitário e de proximidade é muito importante para o desenvolvimento dos nossos dos nossos trabalhos e juntando esses três tipos de policiamento então já podemos desenvolver bem os trabalhos os trabalhos junto dos bairros comunitários agora quanto como é que devemos ter em conta os problemas verificar registados nas zonas comunitárias e tentar então dar uma resposta adequada e isto então carece de uma cooperação entre a polícia e a população mas por acaso por enquanto não temos um modelo mas em primeiro lugar a atitude é o mais importante tentamos então trabalhar e desenvolver os trabalhos com sinceridade e com honestidade então tentando colaborar com as associações cívicas etc e isto é muito importante é esta a primeira resposta que eu quero dar agora quanto aos cursos de formação relacionados com o policiamento comunitário sim vamos continuar a desenvolver agora se podemos atribuir um determinado cargo porque já temos um coordenador de ligação comunitária e depois coordenadores de ligação comunitária do que diz respeito a contra incêndio a área de incêndio etc do contra incêndio digo e ainda temos vários tipos de amigos etc mais ainda sobre o mecanismo de diálogo com os jovens a PJ o CB os serviços da alfândega a PSP todos têm mecanismos que funcionam e que são eficazes e não vou aqui promenorizar mais ainda quanto às ações de formação aos jovens sobre a delinquência juvenil a PSP a PJ SA e CB também já têm os grupos de trabalho para desenvolver esses trabalhos tal como já disse na slide então para ensinar os jovens algumas técnicas os valores sociais o sentimento o sentimento por Macau etc e acho que os trabalhos já foram reforçados ora também temos organizado ações de formação nas associações das escolas associações dos pais das escolas ora quanto à criminalidade relacionada à droga independentemente do consumo ou de tráfico então acho que para o tráfico acho que houve a redução de 40,6% e consumo houve a redução de mais ou menos de 30% desses casos ou seja tendo em conta os nossos planos PJ SA e direção de serviços correccionais têm vindo a dialogar a reunir com as empresas postais para então desenvolver esses trabalhos também o pelotão também tentamos então organizar ações de formação para então conseguirmos resultados eficazes e já nas lá também já há uma listagem de todas as atividades realizadas por nós ora quanto à formação então para cada uma das etapas temos formações profissionais específicos para ingresso para promoção etc e quanto aos recursos humanos a longo prazo então tentamos não aumentar e vamos então através do policiamento inteligente e elevar a qualidade a capacidade dos nossos profissionais tentamos reforçar então essas capacidades e quanto às questões colocadas pelo senhor deputado Matisse sobre o reforço do policiamento então tentamos então manter o nosso pessoal o número de pessoal reforçando então os nossos mecanismos com recursos à tecnologia tentamos então aperfeiçoar os sistemas tentamos então maximizar os pontos fortes dos nossos profissionais dos nossos recursos humanos para haver uma boa mobilização de profissionais agora quanto aos megadados para então conseguir previsões mais rigorosas tendo em conta a utilização do megadados e tendo em conta os trabalhos em que podemos no desenvolvimento dos nossos trabalhos aproveitar os megadados isto vai ser o nosso rumo de continuar a aproveitar os megadados e os megadados também são benéficos para o controlo dos casos de incêndio ou do controlo do fluxo de passageiros e já temos um mecanismo de alerta para previsão do fluxo de pessoas mesmo na zona das ruínas de São Paulo para alerta em primeiro lugar começamos com alerta para então podermos destacar e mobilizar o nosso pessoal para então reduzir os riscos de ocorrência de alguns perigos aqui também quero aproveitar as oportunidades para dizer o seguinte alguns crimes podemos prever outros não se for um crime imprevisto que não ninguém consegue prever e por isso não podemos utilizar os megadados não é não podemos porque isto também os megadados não vai então substituir os nossos trabalhos de investigação agora quanto ao estado psicológico dos nossos agentes policiais alguns deputados colocaram esta questão colocaram esta questão e a abocando já disse que há um grupo de assistência já um gabinete próprio já temos quatro psicólogos já temos quatro linhas verdes e em 2020 já recebemos 919 casos e depois em 2021 700 e tal casos de 2021 até agora não houve nenhum pedido de queixa por causa da epidemia agora quanto às formações de líderes juvenis já sabemos que houve um líder que conseguiu então também participar no acto policial ou seja para apreender um criminoso sim mas nós não encorajamos os jovens para fazer isto porque temos que salvaguardar a vida dos jovens e quanto às ações da formação formação em termos de conhecimentos de língua já temos 712 polícias de turismo 172 perdão digo e quanto aos jogos nacionais de 2025 ainda não participamos e tentamos então analisar isto Obrigado Presidente Boa noite a todos segundo o Presidente Xi a segurança nacional é um pressuposto para todo o país e com a letrança do Sr. Secretário a área de segurança continua a reforçar o sistema de segurança de Macau o que obteve ou alcançou alguns resultados e apresento o meu reconhecimento aos seus trabalhos e durante o descanso ao intervalo eu vi que o Sr. Secretário dava preparar a resposta para os deputados eu agradeço o esforço do Sr. Secretário nas escolas primárias e secundárias as suas lições já incluem a educação do patriotismo e para além da realização da exposição sobre a educação da segurança nacional e atividade de intercâmbio não sei se o governo tem ou não plano para cooperar com os serviços para promover junto dos jovens a educação de patriotismo e como para as escolas com aulas selecionadas com línguas chinês e portuguesa e para essas escolas a sua promoção é mais difícil e em Macau há muitas escolas cujas aulas são lecionadas em línguas portuguesas e chinesas mas não podemos devido a essa relação ou impede promoção da educação sobre o amor à pátria independentemente da linguagem adoptada nas escolas e também os recursos humanos do docente qual o plano do governo em relação a esta matéria obrigada deputado chan kyn chong obrigada senhor presidente excelentíssimo senhor secretário e seus colaboradores caros colegas a secretaria de segurança e as suas os seus serviços e corporações têm desenvolvido um grande volume de trabalho por forma a proteger a vida e os bens da população e para o ano estou a ver que o seu relatório tem um grande um grande peso do que tocante a esta matéria e sob a liderança do senhor secretário os serviços e corporações estão a contribuir por forma desenvolver e recuperar melhor recuperar a nossa economia a PJ também tem vindo também a PSP tem vindo a garantir a segurança dos turistas e passageiros a polícia turística é uma figura que mereceu elogio não só dos turistas e passageiros mas sim também da população local o CB também ao longo dos últimos anos tem proporcionado ações de formação para os trabalhadores da da indústria hoteleira e também tem as corporações e serviços adoptadas medidas para salvaguardar os bens e a vida da população o que se trata de um trabalho reconhecido eu queria hoje partilhar com o senhor secretário sobre o seguinte em primeiro lugar quanto a segurança nacional a defesa da segurança do estado corresponde aos interesses fundamentais da população e do povo chinês já em 2009 foi então elaborado e aprovado a lei relativa à defesa da segurança do estado contribuindo para concretizar o princípio de um país dois sistemas e que neste momento já o país está a neste momento o país está a deparar-se com grandes desafios e por isso tendo em conta a realidade de Macau nós estamos já agora a preparar por forma a melhorar alterando a lei relativa a defesa da segurança do estado o que mereceu o forte apoio dos diversos setores de Macau então senhor secretário por forma a salvaguardar a segurança do estado como é que consegue garantir para que esta alteração venha a ser bem implementada nomeadamente conseguir elevar a consciencialização dos jovens relativa à defesa da segurança do estado estava aguardando ao mesmo tempo o desenvolvimento a longo prazo e estável de Macau e do estado e quanto à criminalidade informática são cada vez mais as pessoas que fazem as compras através da internet e os malfeitores têm também aumentado no sentido de aproveitar as lacunas da rede para a prática de burla Macau o seu mercado é virado para fora por isso a ligação entre as redes de Macau e as redes fora de Macau são estreitas e então queria perguntar Sr. Secretário que medidas vão ser adoptadas ou soluções vão ser implementadas por forma a combater a criminalidade informática e quanto à cooperação regional e internacional não sei se o Sr. Secretário nos possa fazer alguma apresentação nomeadamente reforçar a consciência quer dos turistas quer dos residentes de Macau quanto à importância da cibersegurança obriana Deputada Lamolando muito obrigado Sr. Secretário Sr. Presidente boa noite as forças de segurança de Macau trabalhou trabalharam muito durante os tempos de epidemia apoiaram o funcionamento dos postos de teste de ácido nucleico e também as autoridades procederam um ajustamento equilibrado entre o descanso e o trabalho dos trabalhadores queria falar os seguintes temas primeiro tem a ver com a segurança nacional neste momento já foi concluído a consulta pública sobre a alteração à lei de defesa de segurança do estado nas oito sezões de esclarecimentos sobre a alteração da lei que contou com que contaram com a presença do senhor secretário foram mesmo sezões muito bem organizadas são valiosos e no passo a seguir nós vamos articular-se com a alteração ou revisão da lei relativa à defesa da segurança do estado e mais ainda quanto aos trabalhos de sensibilização de segurança de defesa de segurança do estado queremos que o senhor secretário que reforça os trabalhos de sensibilização ou seja divulgar os conhecimentos sobre a defesa de segurança do estado junto dos funcionários estas decisões de esclarecimentos que acabei de referir são também oportunidades boas para os cidadãos ou a população porque muitos passaram a ter mais conhecimentos sobre a defesa de segurança do estado nas referidas ocasiões públicas o senhor secretário explicou como se funciona a nossa lei e quais as alterações que pretende introduzir nessa lei vigente eu acho que normalmente a quando da revisão dessa lei e a quando da emissão do balanço muitos cidadãos estão com ainda preocupações creio que o senhor secretário pode ainda divulgar filmes de sensibilização jurídica ou até planfletos ou recorrer a outros canais para tranquilizar a população e com o alívio da situação epidémica é possível reforçar o intercâmbio com as entidades ou unidades do interior da China na DSEJ dispõem de oportunidades de intercâmbio para os alunos com o interior da China que através destes intercâmbios é possível de aprender como amar a pátria ou aprender os conhecimentos de conhecer melhor a situação real da China se calhar nestas atividades são mais focados para visitas de estudos e se o senhor secretário tiver condições e nas suas ladas também disse que vai ajudar por exemplo a celebrar o dia de polícia da China se for possível não sei se o senhor secretário pode organizar cursos organizar atividades de intercâmbio sobre o dia de resistência dos ataques do japonês ou por exemplo os momentos os momentos mais para saber mais ou menos o que acontece nos momentos críticos da China e acho que isso o senhor secretário pode adotar uma postura mais ativa para organizar estes tipos de atividades outra coisa tem a ver com a base de dados de DNA com o aumento da população e o desenvolvimento de novas tecnologias a situação da prática de crime ficou mais complicada o recurso às provas tradicionais por exemplo indicador 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 indícios de indicadores deixados pelos criminosos nem é possível detectar por isso o recurso de uma forense de investigação criminal mais avançada eu acho que contribui muito para detectar crimes a introdução de um banco de dados sobre DNA acho que contribui para aí detectar crimes o senhor secretário disse que já está já tem neste momento talentos ou trabalhadores bem preparados para isso e também tem instalações bem preparadas quanto à criação dessa base de dados de DNA ou a respectiva diploma o que o senhor secretário está tem feito está preparado para criar e quanto ao uso desses indícios em provas de DNA tem a ver com questão moral como é que vai romper essas barreiras e ainda me lembro que há linhas de ação governativa há anos que cada subunidade da sua área de tutela contém programas por exemplo para formar jovens para combater crimes por exemplo o projeto guia juvenil para combater o crime eu sei que o reforço do combate ao crime é muito importante e também sabemos quanto aos jovens os voluntariados têm as suas próprias associações por exemplo a PSP tem os seus grupos de jovens a SPOL também tem os seus grupos de jovens os bombeiros também dispõem de grupos análogos e queria elogiar que há denominações em chinês por exemplo as estrelas na recolha de provas de investigação se for traduzido diretamente do chinês por exemplo serviços da alfândega por exemplo algumas estrelas para combater a pirataria ou contra a facção se for traduzido diretamente e também a direcção de serviços correcionais por exemplo há também um grupo formado por jovens criado ou organizado pela mesma direcção que visa reforçar os trabalhos de divulgação como cada subunidade da sua área tutela tem estes grupos ou voluntariados então é possível fazer uma mobilidade horizontal por exemplo aqueles que pertencem ao grupo organizado ou criado pela PSP é possível enviar os membros para outros grupos por exemplo alguns jovens querem participar no grupo A ou e está a participar no grupo A pode passar a participar no grupo B ou transferir para o grupo B e quanto a plataforma de informações eletrónicas como o comandante da SPO disse que é possível recorrer a aplicativos de telemóveis para saber mais ou menos se está acontecendo em um determinado local por exemplo ver como está a situação do fluxo de pessoas em um determinado posto fronteira isso há uma situação que quanto a esta imagem a tempo real a resolução não é muito elevada muito alta é por causa das tecnologias ou instrumentos ou é por causa de uma questão de proteção do sigilo que a resolução dessas imagens ou vídeos não são altas porque não estão claras as imagens como existem esta plataforma de situação real dos postos fronteiriços então no futuro como existe a política de circulação dos veículos de Macau no Johai então é possível de informar a situação de circulação de veículos nos postos fronteiriços para os cidadãos muito obrigado até para a sua data o senhor senhor presidente o senhor secretário gostaria de obter algumas informações junto do senhor secretário quanto aos crimes sobre as tendências das transformações sabemos que as forças de segurança de Macau para proteger a vida e o património da população tem vindo então a evitar todos os esforços para então garantir garantir a vida e o património da nossa população em 2019 então somos classificados como uma cidade mais segura e na altura sim houve alguns casos ligados ao jogo em que conseguiram ser resolvidos ou controlados pelas forças e o governo tínhamos dito que vai então tentar encontrar o desenvolvimento dos setores do jogo então vai reforçar as vistorias e as inspeções nos oradores dos casinos para então combater as irregularidades como a medicidade ou os casos dependentes nos casinos etc e tendo em conta crise econômica e alta taxa de desemprego então já estamos com outra conjuntura agora tendo em conta o período esta situação epidémica e a recessão econômica consegue então já prever qual é a tendência da nossa criminalidade cá em Macau mas ainda uma outra questão que tem a ver com o novo desenvolvimento tendo em conta que o setor do jogo ou as operadoras do jogo vai então se dedicar nas áreas não jogo tendo em conta essas tendências e o setor do jogo vai desenvolver essas atividades e aplicar os respectivos investimentos nessas áreas já sabemos que agora com nova conjuntura econômica com nova conjuntura do setor do jogo tendo em conta essas novas conjunturas então quais vão ser os planos que o governo vai preparar para isto mas ainda a rede já estamos sabemos que a rede da internet que as ações através da internet estão a aumentar e tendo em conta os crimes praticados através da rede da internet burla fraude econômica etc tal como disse o senhor secretário o governo está a assegurar então a segurança das infraestruturas etc sabemos que o governo também vai destacar as polícias para então fazer a patrulha nas vias públicas para ver se há roubo ou não agora quanto as redes dos serviços públicos e os servidores dos serviços públicos sabemos que muitos hackers estão a atacar os computadores e até o e tentando bloquear todo o sistema informático para então conseguir então praticar sequestros porque depois vão pedir dinheiro aos serviços públicos porque depois de pagar normalmente eles não resolvem o problema e depois o problema continua por resolver e as empresas os serviços não sabem onde apresentar queixas agora será que há legislação para proteger essas entidades essas vítimas porque os dados das empresas os dados dos utentes as inovações os dados sobre alguns produtos inovadores então foram roubados entre aspas será que consegue mesmo os serviços ou as forças de Macau então através do novo centro a criar em 2023 consegue mesmo o centro resolver esses problemas de hackers ou haverá medidas preventivas para evitar casos desses agora as novas tecnologias sim estamos já no metaverso então já estamos a viver numa era virtual e estamos a viver numa era de internet agora já estamos a viver num mundo com ilusões já não sabemos se estamos numa vida real ou já estamos numa vida no metaverso agora no metaverso então como é que vão ser tratados assuntos relacionados com o metaverso se só houver problemas que medidas vão ser adaptadas para resolver esses problemas será que ainda vamos conseguir através da atual legislação de resolver esses problemas porque para o turismo já temos polícia do turismo se calhar no futuro vamos ter polícia para o metaverso e agora quanto ao metaverso então temos que voltar atrás porque o senhor secretário também falou sobre o policiamento comunitário e recentemente também está a tentar evitar todos os esforços para então desenvolver os trabalhos de policiamento inteligente e na Slack também podemos ver que os serviços competentes está implementar o policiamento inteligente em nuvem e está a implementar o sistema de previsão de passageiros etc e ainda há também há medidas para a gestão das atividades visualizadas de contra incêndio sistema de mobilização complexa do centro de comando e ainda plataforma de gestão de informações policiais isto tudo para também elevar a eficiência do combate aos casos de incêndio agora com tantos sistemas inteligentes agora para alerta para a previsão para prevenção será que consegue sortir os respectivos os respectivos efeitos porque sabemos que com os novos sistemas nem todos os trabalhadores conseguem adaptar a esses novos sistemas agora como é quais são os critérios então a adoptar e os indicadores a adoptar para isto para os sistemas mas ainda computação em nuvem e tendo em conta a economia mundial e tendo em conta as novas tecnologias há bocado já falei do metaverso agora quanto ao recurso de troca de informações de análise dessas informações para aumentar as cadeias ou ciclos de indústrias agora não sei se o gabinete de proteção de dados pessoais que não pertence à sua tutela mas parece-me que essas informações que também têm a ver com os serviços da tua tutela não sei como é que isto é regulamentado e como é que esses problemas são resolvidos pelos serviços competentes agora quanto à ilha da Hanchi sobre a liberalização da primeira linha e controle da segunda sobre essas duas linhas a integração dessas duas linhas o que é que podemos então regulamentar o que é que nós não podemos regulamentar será que vai haver negócio para ver o que é que nós podemos regulamentar agora quanto à medida da primeira linha agora quanto à área terrestre sim sobre as alfândegas os postos fronteiriços mas agora para a zona marítima quando estou a conduzir uma embarcação então como é que isto vai ser resolvido? Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário os seus colaboradores caros colegas boa noite tal como que referiu os deputados Pão Xun e outros deputados em primeiro manifesto o meu agradecimento aos trabalhos feitos na pasta do Sr. Secretário em compacto da epidemia em relação ao ano 2023 temos três coisas para partilhar primeiro capítulo tem a ver com segurança nacional segundo capítulo é execução da lei e último é polícia reforçada com recurso à tecnologia podemos citar a afirmação do presidente no vigésimo congresso nacional e apressuar o sistema de segurança nacional e faz a mudança mudança mundial e podemos manter uma atitude de persistência e uma forte mentalidade para assegurar o valor nuclear do nosso país etc aqui podemos saber que em manutenção ou salvaguarda a segurança nacional e os nossos trabalhos da legislação em relação a esta matéria demonstram a nossa importância data para esta matéria e quanto à execução da lei e ao respectivo plano porque quando há o regime de controle de substâncias perigosas e os seus regulamentos complementares tal como o depósito permanente para essas substâncias porque ao olhar o mundo há muito em 31 de março uma fábrica em Shansi durante um processo de fabricação de alguns produtos químicos houve explosão que provoca três mortos e com evolução mundial podemos saber que se houver qualquer caso relacionado com substâncias perigosas o resultado ou a consequência pode ser muito maior e através da legislação do regime de controle das substâncias perigosas uma lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa que vai entrar em vigor no dia 23 de agosto de 2023 e após a sua entrada em vigor há que haver outros regulamentos complementares para apoiar a sua execução assim na sua tutela na inauguração ou regulamentos complementares para apoiar a execução daquela lei qual andamento dos seus trabalhos e pode ou não divulgar mais cedo os trabalhos ou a situação concreta ou andamento desses trabalhos por exemplo a classificação das substâncias perigosas e o volume controlado ou etc tal como essas matérias e por outro lado breve-se que o depósito permanente vai ser construído em 2024 mas antes da sua conclusão e como é que o governo pode garantir ou assegurar a segurança da sociedade antes de termos este depósito permanente e quando há lei de supersegurança e o senhor secretário tem qualquer plano de trabalho ou ponderação sobre segurança ou supersegurança ou por exemplo sou engenheiro e aqui há um engenheiro supermédico ou seja esta matéria envolve um engenheiro supermédico e um engenheiro informático e nós temos que ter muitas licenças com aprovação em exames e na RAEM o governo também dá importância na formação de talentos nesta área e recentemente há uma formação um curso que eu posso recorrer ao governo que custa 15 mil patacas e a entidade de reconhecimento ou certificação é do interior da China e o curso vai ser iniciado em 10 de dezembro e quando os lugares de aulas ou exames também estão lucratados em Macau e por exemplo alguns trabalhadores nos serviços informáticos depois de passado nos exames já podem ter uma licença de engenheiro informático e tal como o senhor secretário referiu que há dificuldade de contratar talentos deste tipo desta matéria portanto sugiro que para os engenheiros efetivos o governo pode poder realizar alguns cursos para esses trabalhadores assistidos ou depois do exame respectivo pode ser qualificado para fazer atividades de segurança e por outro lado em todo o mundo é reconhecido que as eficácias de auditoria e olhando para o sistema supernético de Macau adota-se em Macau alguns sistemas de grande marca do interior da China e a curto prazo não sei se pode através de ou seja de longo braço podemos através deste trabalhadores promover os engenheiros locais de Macau a participarem nos respectivos cursos para complementar a falta ou sobre a falta de talentos de engenheiro informático ou cibernético obrigado Governo faça favor Obrigada Sr. Presidente agradeço as perguntas apresentadas por cinco deputados o deputado Opanjin perguntou como é que vão ser então lançados os trabalhos na área de segurança nacional vai ou não colaborar com a Universidade de Macau e o deputado Chucky Chong também perguntou sobre a mesma questão sem dúvida nós vamos para além dos alunos e dos os setores inclusivamente os alunos estrangeiros vão ser o nosso alvo de sensibilização e divulgação mas será que a educação nacional da educação da segurança nacional vai ou não ser uma matéria a ser introduzido nas escolas e isto tem de ser feito através da legislação e também temos que trocar e dialogar com as escolas nomeadamente ter em conta o material didático do que é do nosso nosso se os professores não conhecerem bem e vão ensinar a segurança nacional provavelmente os efeitos não serão notórios satisfatórios ou satisfatórios e por isso quanto ao material didático naturalmente deve ter conteúdos diferentes tendo em conta os diferentes espaços de tempos há que também ter em conta o pensamento dos professores quando do ensino que deve então ter em conta as diferentes realidades de diferentes tempos vamos também trabalhar em conjunto com os outros setores por exemplo com as escolas com os diferentes estratos sociais para além da elaboração do material didático há que também formar o pessoal docente e também há que pensar na coordenação de todos os trabalhos de serviço que tudo isto vai constituir os nossos prioritários na área de segurança nacional e quanto à língua naturalmente temos já que temos de promover e lançar esses trabalhos de divulgação há que ter em conta a língua porque para além de inglês inclusive a língua coreana japonesa de mongola etc no futuro quando nós promovemos a segurança nacional vamos então ter em conta esta vertente importante porque vamos também contar com os tradutoras como já falei sobre a divulgação da segurança nacional podem então ver o relatório da minha área tem uma parte que tem a ver com a execução da lei a outra parte é a divulgação são dois aspectos importantes a legislação a sua implementação e a perspectiva divulgação e quanto à cibersegurança também há que ter em conta naturalmente também a execução da lei está envolvida a legislação temos sempre vindo é um trabalho contínuo tanto a cibersegurança como a legislação e a cibersegurança há pouco já referi sobre as burlas informáticas e já não vou repetir esta matéria mas a lei de cibersegurança a sua divulgação sensibilização e como é que temos vindo a fazer o nosso trabalho de supervisão fiscalização no sentido de salvaguardar a segurança da rede as instalações há que então ter em conta os seus deveres as instituições envolvidas também ter em conta as suas responsabilidades procedimentais também o dever de colaboração por outro lado as instalações de as infraestruturas críticas também tem de cumprir o seu dever o deputado Lambe falou sobre as oito sessões de esclarecimentos em primeiro lugar deixo aí o meu agradecimento porque na altura de fato nós acompanhamos com toda a sinceridade e o empenho quanto ao trabalho de divulgação e vamos também continuar e também as listas de perguntas depois da legislação isto porque já acabou o período de consulta e no futuro essas questões recolhidas porque durante o período de consulta provavelmente recolhemos muitas opiniões e temos que tratá-las e no que diz respeito ao intercâmbio este ano a exposição sobre a educação da segurança nacional tínhamos pensando em organizar uma viagem para o interior da China mas entretanto devido à situação pandémica não conseguimos concretizar este projeto mas no futuro podemos então implementar o mesmo projeto e como é que nós somos capazes de reforçar a nossa ligação com as autoridades com géneros do interior da China sim vai de certeza absoluta uma vertente que vamos equacionar e quanto ao sistema de ADN criar uma base de dados de ADN é um trabalho muito importante porque vai contribuir para a prevenção e o combate à criminalidade e também para algumas ações civis também há que contar com a recolha da ADN por isso uma base da ABN consegue de facto contribuir para não só a vertente penal mas também a civil da nossa parte vamos então dar todos os nossos possíveis para trabalhar nesta matéria só que só podemos fazer nos termos por exemplo no âmbito do direito civil há que obter o consentimento do próprio para que possamos fazer uma comparação da ADN mas neste momento não temos ainda legislação para proceder a esta matéria será que é uma questão de moral e de ética estão envolvidos não tem uma relação direta porque o objetivo de recolher dados da ADN tem por fim a investigação criminal ou civil e também tem um prazo para o respectivo armazenamento muitas pessoas pensam que quando as pessoas ficam com os dados de ADN provavelmente vão ser aproveitados para finalidades estranhas mas não não é isto só nos termos da lei é que somos capazes de recolher ADN e pôr-nos na respectiva base por outro lado quanto a estrelas para recolha de dados nesta momento já estamos a fazer basta basta aderir a uma corporação nossa uma unidade nossa já então tem acesso a isto por exemplo no caso dos serviços da alfândega com uma apresentação pode então passar por uma outra corporação e vai ser mais fácil a respectiva contratação por isso uma baixa resolução das imagens e dos vídeos não permitimos que qualquer pessoa consiga captar a imagem ou reconhecer a identidade de uma pessoa através destes vídeos ou através destas imagens nos canais de veículos nós temos sistema de video vigilância e no futuro nós estamos nós preparamos para instalar essas câmaras ou instalações e quanto a prática de crime relacionada com o jogo a tendência tem muito a ver com a situação econômica com o estado da economia na próxima semana eu vou divulgar a situação da prática de crime relacionada com o jogo nos primeiros três trimestres também vou divulgar qual é a previsão daqui para a frente e também vou fazer um balanço e quanto ao mundo virtual e também com a intromissão de dados pelos hackers o senhor deputado perguntou como é que consegue fazer bem os trabalhos de salvaguarda bem os particulares têm que desenvolver bem os seus trabalhos de salvaguarda dos seus dados das empresas para proteger-se bem tem que desenvolver bem os trabalhos de proteção por exemplo uma pessoa em uma casa tem que instalar bem a fechadura e depois por exemplo tem que instalar na porta uma câmara para vigiliar claro que o governo não pode entrar na casa de alguém e ajudar a guardar bem a casa e no final tudo depende dos trabalhos desenvolvidos pelos particulares o governo que está a gerir ou controlar são as infraestruturas críticas e não vai ensinar como os particulares fazem ou constituem as suas páginas eletrónicas apenas só falta alguns guias ou orientações para servir de referência por parte dos cidadãos quanto ao metaverso não é uma novidade tanto o mundo real como o mundo virtual não está anexado com a realidade tudo depende da realidade o mundo virtual é criado a partir do mundo real tanto o mundo virtual quanto o mundo real nós temos leis que regulamentem estes dois mundos nós vamos constantemente avaliar estes mundos para saber se existem riscos ou não se há matérias ou domínios que não conseguimos regulamentar que o senhor deputado também é especialista nesta área tem conhecimentos para a área e fez estudos se tem experiência então gostaria que o senhor deputado partia essas experiências que tem e quanto ao policial inteligente o policial inteligente é um modelo formado a partir de bega dados agora recorremos a aplicativos para impulsionar muito o desenvolvimento dos trabalhos de policiamento inteligente no futuro o rumo como o megadados o volume vai cada vez ser maior a velocidade vai ser cada vez mais rápido por exemplo temos um V que é uma sigla de velocidade e pode ser 2V 3V até 5V e quanto a gestão da zona de cooperação aprofundada entre Macau e Guandona e Hanchi nós temos de saber como gerir os cinco conjuntos uma partia uso aproveitamento desenvolvimento gestão administração nós temos de recorrer a novos modelos para conjunto de desenvolvimento conjunto para assegurar o desenvolvimento dessa zona ou seja temos de recorrer a quatro novas novas tecnologias e novos modelos entre outros para gerir essa zona e quanto a gestão das substâncias perigosas quantos regulamentos estão relacionados até neste momento relacionados com substâncias perigosas temos seis despachos e um regulamento administrativo que é uma regulamentação que inclui regras detalhadas por exemplo que tem a ver com a isenção ou isenção dos produtos ou substâncias perigosas armazenadas por exemplo na zona de controle ou zona limitado para essa zona este regulamento contém regras que regulam o funcionamento dessa zona estamos a fazer neste momento há dias também tive um diálogo com o chefe comandante que eu depois da reunião decidimos acelerar ou pelo menos trabalhar o mais rápido possível para divulgar esses regulamentos e realizar daí trabalhos de divulgação nós agora neste momento temos algumas zonas de controle e sabemos que daqui para a frente nós já tivemos contato com a direção de serviços de construção urbana nós vamos criar um armazém de produtos ou substâncias e esperamos que essa zona vai entrar em funcionamento no terceiro trimestre de 2024 e quanto ao armazém permanente o processo judicial ainda está a correr e queremos que com a colaboração do secretário Raimundo Rosário concretizar nos nossos trabalhos se o terreno não há qualquer litígio que está anexado então nós vamos transportar sete tipos de substâncias para essa zona e mais tarde as demais ou seja neste momento temos duas zonas aquela da guia verde é temporária mas no futuro aquela não é temporária e ainda temos aquelas questões sobre o controlo de substâncias perigosas e quanto cibercrima temos cursos muito obrigado pela sua apresentação sobre o centro de avaliação da segurança de tecnologia e de informação que já sabemos que foi organizado um curso que estas medidas ou soluções que o senhor deputado disse que serve nos muito vamos entrar em contato com os organizadores destes cursos que o senhor deputado disse para avaliar se estes cursos contribuem ou não para nós se contribuem muito então nós vamos ponderar mas ainda a deputada pensar por exemplo o nosso curso de mestrado sobre o policial dos oficiais então nós já entramos em colaboração com a UMAC e quanto quanto à formação da nossa equipa não podemos parar nós somos unidades responsáveis por isso trabalhamos arduamente para abrir cursos de promoção de categoria ou até fazer bem os trabalhos de abertura de concurso se não os nossos colegas vão se aposentar então não conseguimos assegurar a continuidade das nossas forças e quanto à procura de terrenos para criar uma base de divulgação de conhecimentos sobre guarda de crime se existir então tudo bem é a nossa expectativa e quanto à aposentação antecipada por exemplo antecipação com 30 anos de serviço também a autorização depende do volume de trabalho que uma unidade está a assumir 30 anos de tempo de serviço podemos chamar que isso é uma aposentação voluntária que tudo também depende de uma autorização dos serviços públicos só com a autorização dos serviços públicos é que esse pessoal com esse tempo de serviço pode aposentar se a sua aposentação nada afeta o funcionamento de serviço público então pode ser autorizado então para a senhora Tadou Fong Xun obrigado senhor presidente obrigado pelas respostas dadas pelo senhor secretário concordo que temos que então planear e preparar os recursos então para no futuro podermos continuar a desenvolver os trabalhos relativos à segunda segurança nacional ora depois se no futuro se as escolas quiserem trabalhar nestas matérias então também divulgar a lei básica nos trabalhos da lei divulgação da lei básica acho que há algumas escolas que ainda não são disciplinas obrigatórias em muitas escolas essas matérias e por isso temos que ter trabalhos preparatórios para isto para o efeito para então podermos avançar com os respectivos trabalhos de segurança nacional deputado jacking john agradeço a análise e a expressão do senhor secretário gostava de perguntar o seguinte em relação à educação de segurança nacional que contribui como é que o governo vai promover a educação de segurança nacional obrigado deputado lam lan noé obrigado senhor presidente agradeço os esclarecimentos claros do senhor secretário quanto ao voluntariado da proteção do hábito da proteção civil em 2001 trimestre do próximo ano vai haver um recrutamento de voluntariados é para além do conhecimento de socorro há também formação para comunicação com os residentes os voluntariados estão dispostos em frequentar essas aulas mas entretanto para os que já estão a trabalhar é muito difícil por isso que as aulas passaram para sábado mas mesmo assim alguns voluntários não conseguiram também participar nessas aulas quando atingir uma determinada porcentagem da frequência das aulas pode haver um prémio mas só que a maioria dos voluntários de fato tem mesmo a vontade de participar e de frequentar essas ações para poderem ser voluntárias nesta área mas só que como mesmo no sábado também muitos deles têm que trabalhar por exemplo na área de medicina e de enfermagem já não podem então frequentar mesmo durante sábado daí se puder então ter essas aulas na parte vispertina ou noturna neste caso vai lhes ajudar podem então porque se for na área de medicina e de enfermagem eu creio que já podem não aprestar podem contribuir com o seu contributo Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário obrigado pela sua resposta foi detalhada e queria que o Sr. Secretário esclarece o seguinte quanto ao armazém permanente existe alguns litigios e por isso os trabalhos suspenderam que até a criação deste armazém permanente então como é que o governo vai executar bem a lei porque agora neste momento os produtos estão espalhados por zonas comunitárias então o que vai fazer sobre essa situação Sr. Secretário agrede-se suas opiniões porque se alguns técnicos informáticos da sua área estão interessados então o Sr. Secretário disse que vai pensar em ajudá-los para frequentar os cursos mas há alguns técnicos que é difícil de recortar no mercado de Macau se o Sr. Secretário ainda recora a categoria de técnico superior para recortar assistentes que ninguém quer ingressar então esses trabalhos como tem a ver com a defesa de segurança nacional e também tem a ver com a segurança dos indivíduos então não sei se é possível de ajustar as regalias para atrair mais engenheiros sobre segurança da rede na função pública da palavra do governo obrigado ao Sr. Presidente obrigado pelas questões colocadas pelos cinco deputados Sr. Deputado Fang Chun sim não houve uma questão muito uma nova questão só uma questão que tem a ver com a colaboração no futuro Sr. Deputado Chongqing Chong no futuro como é que se consegue então reforçar os trabalhos da segurança nacional da defesa da segurança do Estado agora não conseguia abocado perceber a sua questão com precisão e se se for necessário então ainda podemos dialogar sobre isto posteriormente e ou em privado digo quanto aos voluntários se é possível ou não alterar o horário das aulas do curso se é possível então ter aulas noturnas ou pós-laboral sim vamos estudar isto Sr. Deputado Joseph Rehans que não colocou mais questões e Sr. Deputado Jouque sobre o depósito permanente até a conclusão ou construção desse permanente tenho a pedir desculpas porque esqueci-me de responder a esta questão até a sua construção a construção desse depósito então temos que reforçar os nossos trabalhos de inspeção e de vistoria porque os corpos dos dados tem dados tem vindo a ser atualizados para que os corpos dos bombeiros possam saber o volume de produtos importados e exportados e do trânsito dos produtos e ainda do armazenamento dos produtos para ter essas informações atualizadas para conseguir então se ocorrer qualquer incidente poder então dar o devido acompanhamento mas ainda quanto aos corpos dos bombeiros ainda tenho alguns números de janeiro até novembro agora quanto aos armazéns ou depósitos para armazenamento desses produtos perigosos então já fizeram 3.965 inspeções ou vistorias para os locais de armazenamento desses produtos perigosos e estão ainda a reforçar os trabalhos de divulgação sobre então há vistorias a atualização de base de dados a inspeção etc quanto a técnicos superiores para a área de cibersegurança a PJ quanto da estruturação da sua estruturação também falamos sobre isto discutimos sobre isto e para esta área então vão ganhar mais 30 pontos de indiciário ou seja toda a carreira então temos que seguir a nossa política não podemos então romper por isso queremos então formar mais técnicos dessa área e incentivando os a ingressar na carreira agora quantas questões colocadas para a senhora deputada Ló de em sobre os trabalhadores com 30 anos de serviço de acordo com o regime vigente então depois de 30 anos é que podem fazer o pedido a não ser que tenha completado 55 anos e de 36 anos de serviço então faz a declaração e se fazer os 55 anos então já podem fazer a declaração ou seja 30 anos mais 55 30 anos de serviço mais 55 anos de idade então faz a declaração apresentação porque não podemos então permitir a saída de qualquer trabalhador caso contrário então quem é que vai ocupar a vaga desse trabalhador por isso é que há bocado falei sobre a importância da nossa equipa da nossa equipa porque isto não é não podemos brincar com isto porque a contratação de trabalhadores há que seguir a certa frequência para então salvaguardar que seja suficiente os nossos recursos humanos no caso contrário também vamos então influenciar o trabalho dos trabalhadores agora vai influenciar ainda a aposentação dos outros trabalhadores mas ainda quanto às empregadas domésticas sobre a criminalidade praticada pelas empregadas domésticas do exterior TNR se 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 praticar crimes já não consegue arranjar emprego em Macau de certeza não conseguem continuar a permanecer cá em Macau porque temos dados com características faciais dessas empregadas por isso se se cometer algum crime já não podem ficar caindo a Macau e quanto a se quem os contrata então se continuar a tolerar estas casas então peço apelo façam apelo às pessoas para apresentar queixas claro que nós percebemos que cada uma das famílias tem os seus problemas mas não podem tolerar criminalidade praticadas por empregadas domésticas do exterior mais ainda deputado Maio Fonso sobre regição regime para os produtos perigosos como é que vai então fazer a divulgação jurídica sobre estas matérias e da segurança nacional quanto ao regime jurídico o respectivo lei vai entrar em vigor no dia 23 de agosto de 2023 e vamos então tentar reforçar os trabalhos de divulgação vamos então ter infografia vamos então através dos mídias da tv para vídeos de curta-metragem então para apresentar o conteúdo do novo regime jurídico e depois os conselhos comunitários etc associações também vão realizar sessões de esclarecimentos para então divulgar o conteúdo no novo regime jurídico esses trabalhos já estão a ser desenvolvidos e quando o regime jurídico entrar em vigor no dia 23 de no dia 23 de agosto do próximo ano já há seis despachos um regulamento administrativo e tentamos então continuar desenvolver os trabalhos até lá até agosto do próximo ano agora quanto aos amigos aos amigos contra a criminalidade ou seja para a prevenção da criminalidade sim em relação a amigos de prevenção criminal para mulheres o seu andamento a partir de 2020 a sua criação temos 233 membros de várias associações e grupos sociais e no próximo ano vamos expandir o âmbito dos membros para os trabalhadores docentes e quanto ao combate do crime temos vários temas por exemplo violência doméstica namoro cibernético etc para além de conferências vamos organizar os membros a participar na exposição sobre a segurança nacional e na próxima fase vamos continuar a professor através de dois lados primeiro vamos aumentar as formações temáticas para elevar a consciência de prevenção de crimes e segundo vamos desenvolver as funções de cada membro para incentivar promover junto demais pessoas para a promoção da respectiva matéria por outro lado vai ser também diferente obrigado vamos fazer um intervalo de dez minutos tchau 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 tchau